E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia 30 de março, terça-feira. Bora começar a atividade de hoje? Pessoal, hoje o tema da nossa atividade é higiene. A higiene é muito importante para a nossa saúde. Vocês sabiam? Se a gente não faz a higiene corretamente, a gente pode ficar doente. Mas por que a gente pode ficar doente? Por exemplo, o coronavírus é um bichinho bem pequenininho que a gente não consegue ver. O coronavírus está em vários lugares. Por isso que sempre quando a gente pega em qualquer coisa, a gente tem que lavar bem as mãos ou passar álcool em gel, não é? Mas se a gente não lava as mãos, não passa álcool em gel, a gente acaba engolindo, colocando a mão sujinha na boca e engole o coronavírus. E aí ele faz a gente ficar doente, ficar tristinho e desanimado. Mas a gente não quer ficar doente, não é mesmo? Então, vamos sempre lavar bem as mãos, tomar banho, tome um banho, lave bem cada parte do seu corpo e depois escove os dentes, porque senão pode dar bichinho nos dentes também. Se você não escovar, ou não escovar corretamente os dentes, pode aparecer bichinhos e deixar o nosso sorriso feio. Então, vamos sempre escovar bem os dentes, tomar muito bem o nosso banho e lavar muito bem as nossas mãos com água e depois passar álcool em gel, tudo bem? Na nossa atividade de hoje para o maternal 1, no livro laranja, na página 95, a gente vai observar o menino que está tomando banho. Mas está faltando algumas coisas para ele tomar esse banho, tá? Quais coisas será que está faltando? Na página 163, vocês vão destacar e colar em cima do banquinho as duas coisas que estão faltando para ele começar a tomar banho, tudo bem? Para o maternal 2, na página 25, vocês vão observar a cena e encontrar os objetos que a gente utiliza para fazer a nossa higiene. O que você utiliza para fazer a sua higiene? Você vai procurar na imagem e vai pintá-los, tudo bem? O que a gente utiliza para escovar os dentes? E para tomar banho? Hum, você já sabe, né? Então você vai pintar na imagem tudo aquilo que você utiliza para fazer a sua higiene, tudo bem? Hoje a aula para o maternal 1 é sobre a musiquinha da galinha do vizinho. Quem aí sabe a música da galinha do vizinho? A galinha do vizinho bota o amarelinho, bota um, bota dois, bota três, bota quatro, bota cinco, bota mil, isso aí. Então, meninos, na página 153, está faltando alguma coisa no ninho, tá? O que será que está faltando? Hum, você já descobriu, né? Na página 175, vocês vão destacar o que está faltando no ninho, que você já deve saber o que é. Isso mesmo, o ovo da galinha. Na página 175, você vai destacar o ovo e colar no ninho. Tudo bem? Para o maternal 2, na página 30, a gente tem uma atividade que tem a ver com o Sabiá. Quem aí conhece a musiquinha do Sabiá? Vamos lá aprender a música do Sabiá? Sabiá na gaiola fez um buraquinho Voou, 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 voou E a menina que gostava tanto do bichinho Chorou, 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 chorou Sabiá na gaiola fez um buraquinho Voou, 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 voou E a menina que gostava tanto do bichinho Chorou, 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 chorou Sabiá fugiu pro terreiro, foi cantar lá no abacateiro E a menina pôs-se a chorar, vem cá Sabiá, vem cá E a menina disse chorando, Sabiá eu tô te esperando Sabiá responde de lá, não chore que eu vou voltar Sabiá lá na gaiola fez um buraquinho Voou, 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 voou E a menina que gostava tanto do bichinho Chorou, 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 chorou Sabiá lá na gaiola fez um buraquinho Voou, 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 voou E a menina que gostava tanto do bichinho Chorou, 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 chorou Sabiá lá na gaiola fez um buraquinho Voou, 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 voou E a menina que gostava tanto do bichinho Chorou, 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 chorou Sabiá fugiu pro terreiro Foi cantar lá no abacateiro E a menina ouve-se a chorar Vem cá, Sabiá, vem cá E a menina disse chorando Sabiá, eu tô te esperando Sabiá, responde de lá Não chore que eu vou voltar Sabiá lá na gaiola fez um buraquinho Voou, 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 voou E a menina que gostava tanto do bichinho Chorou, 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 chorou Sabiá lá na gaiola fez um buraquinho E aí, quem gostou da música do Sabiá? Então, para o Maternal 2 na página 30 Vocês vão cobrir o caminho que o Sabiá fez quando saiu da gaiola Tudo bem? Vão cobrir todo o caminho que o Sabiá fez quando ele fugiu da gaiola Tudo bem? Pessoal, por hoje é só Eu me despeço de vocês Mas amanhã a gente tem um outro encontro aqui Combinado? Eu espero vocês Um beijo E até a próxima Tchau, Maternal! Tchau, Maternal!